E o Mogi das Cruzes, o Nip, perdeu as duas partidas da melhor de cinco das quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete. No sábado e ontem deu Bauru. No sábado, 101 a 90 para o time do Centro-Oeste Paulista. Já no domingo, 108 a 74. Para continuar vivo na disputa, Mogi precisa vencer Bauru na quarta-feira agora, às 8 horas da noite, aqui em Mogi, para forçar a quarta partida na quinta, também aqui no município.